E aí Renato, beleza? Tá todo equipado aí, ó, o que você tem lá? Vai se jogar do avião mesmo? Soltado paraquedas Coisa de louco, fala aí É, eu com a minha filha Cadê sua filha? Fala aqui, ó Toda equipada, já treinada E aí, vai se jogar do avião também? De quem que foi ideia? Ah, cara, eu... Comemorar o aniversário dela Muito bom Boa ideia, né? Com jeito de comemorar o aniversário É isso aí, céu azul, bom salto, hein? Valeu E aí, vamos nessa, velho Beleza Ok, dá um tchauzinho aqui pra nós, treinado E aí, vamos nessa? Pode entrar no avião E aí, vamos nessa? Opa, vamos lá, vamos lá Eu vi o avião, beleza Vamos lá Tá baixo, tá baixo Vamos lá Vamos lá, é agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Preparado Opa, vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL